Olha, nesse fim de semana, mais uma campanha de coleta de medula óssea foi realizada no centro de Maringá. Muita gente passou por lá. Tá todo mundo empenhado, na verdade, em ajudar o João Daniel, nosso herói bombeirinho, e outras pessoas que necessitam da medula. Vamos ver. Há oito anos, o dia 4 de julho é comemorado por Danieli como um segundo aniversário. Na época, ela precisava de um transplante de medula, e foi nessa data que recebeu o presente. A irmã era uma doadora compatível. Se não fosse essa doação, não haveria vida mais, tá? Então, hoje eu tô aqui, graças a Deus, eu tive uma doadora, tô super bem, e a vida normal depois do transplante. É, mas nem todos têm a mesma sorte de Danieli. É que apenas 30% dos pacientes que precisam de um transplante de medula encontram compatibilidade na família. Os outros 70% dependem do registro brasileiro de doadores. A cada cadastro, novas chances de cura. A unidade móvel de coleta do Hemocentro, no centro da cidade, facilita a busca por mais doadores. Se de um lado, as chances no Brasil para conseguir um doador compatível é uma em 50 mil, de outro é a incansável luta de familiares dos pacientes, aliada à solidariedade de muitos, que devolve esperança às mais de 2 mil pessoas espalhadas pelo país, que sonham em ganhar numa loteria muito especial, a loteria da vida. Cada campanha que eu faço, eu fico na expectativa de aparecer o doador para o João, né? E para outras pessoas que estão precisando, porque eu sempre deixo bem claro que essa campanha, ela é para todos. O João virou o símbolo dela, da nossa luta, né? E eu tenho até um propósito mesmo, o João curado, eu vou continuar. Então a campanha se chama Corrente do Bem. Então eu chamo vocês que estiverem em casa, vem fazer parte da nossa corrente, vem se tornar um elo com a gente, né? Venha, faça um cadastro e se torna um elo. Nos colocamos os nossos 72 clubes da região à disposição para que pudéssemos, então, propagar ainda mais e levar às pessoas esse benefício que nós achamos muito importante para a humanidade. Principalmente para as pessoas se conscientizarem da importância de doar do Medula, né? Exatamente, acho que a conscientização, levando cidadania, né? As pessoas para que elas tenham conhecimento dos seus direitos, dos seus deveres e também propagar a prevenção. E essa doação é muito importante porque podemos salvar muitas e muitas vidas. Quando preencheu o cadastro, Francisley não imaginava que pudesse ser um doador compatível. Bombeiro, há vários anos, ele garante que nenhuma emoção foi tão forte como a de ter ajudado a salvar uma vida que ele nem chegou a conhecer. Fiz o cadastro em 2006. Aí, em junho do ano passado, 2010, eu fui agraciado com o telefonema onde dizia que eu era um possível doador de medula óssea. Foi um negócio único. Não tem como eu, de coração, não tem como, com palavras, escrever, né? Porque o exercício da minha função é justamente salvar a vida. Mas, na minha opinião, nenhuma foi tão gratificante quanto essa que eu nem sei da pessoa, não sei quem foi. Não sei que é alguém da Bahia, mas não sei quem foi a pessoa. Não tem como, se eu ficar aqui, eu posso ficar aqui até amanhã te explicando e não vou conseguir te descrever o sentimento. Uma emoção para quem doa é uma vida nova para quem recebe. Para ajudar, basta querer. Todas as pessoas que têm entre 18 e 55 anos de idade, basta ele se dirigir até o Hemocentro, preenche um cadastro e coleta uma amostra de 5 ml de sangue no braço para fazer o exame da histocompatibilidade. Os dados já vão para o Registro Brasileiro de Doadores Voluntários e ele já pode ser, então, um possível doador caso um dia ele seja compatível. Quanto mais solidariedade, maiores as chances de cura, do tamanho da esperança de quem precisa encontrar um doador compatível. É mais difícil dar entrevista do que dar uma medula óssea, com certeza. Parabéns e obrigado para todo mundo que está envolvido nesse propósito, nessa campanha. Olha, o Hemocentro de Maringá fica ao lado do HU, na Avenida Mandacaru, o número de lá é 1.600. É super fácil de achar. Dê um pulinho lá, tá certo?